Oi, eu aqui! Tudo bom com você? Pra quem não me conhece, meu nome é Luana Felício e hoje eu estou com este cabelo nesse estado porque vamos falar sobre transição capilar. Pra quem já me conhece, deve estar até estranhando porque eu sempre apareço aqui de cabelo liso, né? Mas essa é a realidade, eu sou cacheada. Faz mais ou menos oito meses que estou em transição capilar mas não faz oito meses que eu decidi estar em transição capilar. Faz um mês e meio mais ou menos que eu resolvi que ia passar por esse processo de transição capilar porque eu decidi dar uma chance no meu cabelo natural. Quero ver como que ele vai ficar. Tô um pouquinho ansiosa, mas tento não pensar muito sobre isso porque vai demorar. Eu sempre realizei meu cabelo, desde que me entendo por gente. Eu... com 12 anos eu fiz a minha primeira progressiva mas antes disso eu já fazia relaxamento no cabelo então eu realmente nem lembro como que é a textura do meu cabelo original. Tá bom. O mais próximo, assim, da imagem que eu tenho do meu cabelo original seria essa foto aqui. Nessa foto eu estou com progressiva, é uma progressiva bem cindegada, pelo visto. Mas ele não tá 100% natural, ele não tava na estrutura certa, né? Na estrutura dele eu fiz... Na estrutura verdadeira dele, né? Normalmente eu fazia alisamento definitivo, eu fazia com esse produto aqui. É o L'Oreal X Tenso. Sempre fiz com esse produto, porém é um processo e um produto muito caro. Normalmente eu gastava, em média, 500 a 600 reais cada vez que eu fazia essa escova definitiva. E a cada três meses a Raiz já tá gritando. Então não é um valor que dá pra gente ficar tipo... Ah, três meses toma. Mas três vezes toma mais um. Não dá. Não dá. É um processo bem caro. E o que eu fiz? No final de 2018 eu fiz o meu último alisamento definitivo. E não lembro como que foi esse período, depois desse alisamento. Provavelmente eu fiz alguma outra progressiva no início do ano, lá pra março, por aí. E em setembro, na Beauty Fair, eu comprei o produto, o alisante. Na época eu paguei R$99,00 na Ikezaki. E pensei, vou comprar o produto e depois eu pago um cabeleireiro ou tento aplicar sozinho em casa. Até pensei em fazer um tema de vídeo aqui pro canal. Mas isso foi em setembro, no começo de setembro. Lá pro final de setembro, se não me engano, eu acabei fechando... Eu acabei fechando uma parceria com uma marca que trabalhava com progressiva. E fui testar o produto em setembro. Então eu guardei aquele meu alisante e fui fazer a progressiva. Na época eu mesma apliquei, fiz o vídeo, tá aqui no canal. Eu mesma apliquei, só que eu achei que o resultado não tava tão legal quanto quando eu fazia com a definitiva. Aí esperei três meses pra reaplicar o produto. Então em dezembro de 2019 eu fiz minha última progressiva. O vídeo tá aqui, vou deixar aqui em cima no card. E esse foi o último processo de alisamento que eu fiz no meu cabelo. Depois disso, eu tava com a ideia de fazer a definitiva em casa com aquele produto que eu tinha guardado. Só que com medo de estragar o meu cabelo, eu achei melhor ter o auxílio ou pedir pra um cabeleireiro aplicar pra mim. E aí entramos em quarentena, veio a pandemia, ninguém podia sair de casa. E aí eu pensei, bom, já que não vou sair de casa, vou dar uma pausa aí com o meu cabelo, né? Já tá assim, vamos manter. Aí comprei uma escova secadora, fiz a resenha, não sabia se postava, se não postava, porque decidi fazer a transição, né? Mas provavelmente eu já postei e tá aqui no card. Comprei essa escova secadora e comecei a manter meu cabelo só dessa forma. Escova, secador, evitei bastante a chapinha, mas fui levando dessa forma. Há um mês e meio, dois meses atrás, eu decidi entrar na transição capilar. Desde então eu tô evitando 95% usar produtos como chapinha, secador. Chapinha eu aboli, não uso mais. Mas o secador às vezes eu preciso secar, porque às vezes na hora de dormir ainda tá um pouco úmido, eu vou encercar um pouco no cabelo. Mas só, não tô mais esticando, tô deixando ele ser à vontade, ser livre. Uma coisa que eu não estou fazendo e sei que as meninas de transição fazem muito é texturização, passar bastante creme no cabelo. Eu até comprei, vou postar aqui no canal o vídeo das primeiras comprinhas de produtos pra cabelo. Até comprei, mas ainda não aprendi a usar. Então eu vou mostrar agora pra vocês como está o meu cabelo hoje, com oito meses de transição. E se vocês quiserem eu trago atualização todo mês pra vocês verem o crescimento do meu cabelo, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Gente, é a primeira vez que eu vi o tanto que o meu cabelo cresceu. Eu até fiquei bem... bem surpresa, bem... não imaginava que tinha crescido o tanto. Mas eu não penso em fazer o Big Shopping. Não penso nisso. Eu quero cortar o meu cabelo realmente quando ele estiver na altura que eu ache ok. Eu não consigo imaginar eu com o cabelo curto. Cortei uma vez. Inclusive tá aqui no canal o vídeo. Tá aqui no canal. Inclusive tá aqui no canal quando eu cortei o Long Bob. Meu cabelo tava aqui mais ou menos. Tava mais ou menos aqui. E eu fiquei tipo... Eu me senti muito mal com aquele cabelo. Todos os dias eu falava, mãe, não aguento mais. Mãe, vai demorar pra crescer. Mãe, eu quero que meu cabelo cresça. Então eu não quero passar por isso de novo. Por me conhecer e saber que eu não curto, não vou me sentir bem, eu vou deixar o cabelo crescer à vontade. E quando ele chegar na altura, né, no comprimento que eu achar ok. Que provavelmente aqui eu acho que dá pra fazer isso, né. Deixa mais ou menos aqui na altura do peito eu corto. E aí eu corto de uma vez. E essa parte que tá lisa, ele tá bem cuidado. Então eu pretendo doar esse restante do meu cabelo. Então eu não vou ficar... Pelo menos é o que eu penso agora. Mas não vou ficar cortando pra ver como vai ficar. Ah, que eu sei que tem umas meninas que gostam bastante de ir cortando o cabelo. Eu não quero fazer isso. É claro que eu não estou me sentindo bonita. Não, nada a ver, irmão. Dessa forma. A raiz tá super alta e o restante tá esticado. Mas existem várias formas de driblar essa transição e passar por isso sem muitos problemas. Eu tenho feito bastante penteado, principalmente trança. E eu tenho gostado bastante do resultado. Além dos penteados, os acessórios também são bem interessantes. Toca, boné, chapéu, bandana, o que for que você tiver aí. Pra disfarçar as duas texturas e a raiz crescida vai ser muito ok, tá. Eu nunca quis, nunca quis ficar com o meu cabelo natural. Nunca. Pra mim isso não existia, essa opção não existia. Todo mundo que é próximo a mim, me conhece, sabe o quanto eu não gostava do meu cabelo. O quanto eu rejeitava o meu cabelo. Tomar essa decisão foi muito difícil. Foi muito difícil mesmo. Foi um processo de ver a minha raiz crescendo e não poder alisar. E acostumar com ela daquele jeito. Não foi algo que eu falei. Ah, quer saber? Não vou mais alisar, vou deixar crescer e ver como vai ficar. Não, eu não conseguiria fazer isso naquela época. E como eu fui vendo os cachinhos crescendo e fui vendo muita inspiração, isso é muito legal, você ver inspiração de meninas que tem um cabelo que provavelmente é parecido com o seu, porque eu não tenho certeza da curvatura do meu cabelo. Mas se você se inspirar e ver outras meninas que são lindas e tem o cabelo cacheado e tudo mais, tenho certeza que isso vai auxiliar nesse processo de aceitação e deixar o cabelo da forma natural, como ele vê o mundo. E uma coisa que me ajudou muito nesse processo, isso é muito importante, foi lembrar que depois que ele estiver natural e eu conseguir me enxergar como eu realmente sou, se eu não mostrar, eu realizo, afinal eu não acho que seja um crime alisar o cabelo, não é errado alisar o cabelo. Se você não se sente bem do jeito que você é, do jeito que o seu cabelo é naturalmente, não tem problema alisar, como também se você nasceu com um peito pequeno que é com silicone, não tem problema, afinal eu acho que todo mundo tem que se sentir bem da forma que estive, dane-se. Quando eu coloquei isso na minha cabeça, que é uma oportunidade de eu ver como que o meu cabelo é naturalmente, eu aceitei o desafio, vamos dizer dessa forma, eu aceitei o desafio. E se eu não gostar, eu realizo de novo, e é isso. Mas eu, de uns tempos pra cá, eu tenho acreditado bastante que eu vou gostar do resultado. E eu tô animada. O vídeo de hoje foi esse bate-papo aqui, mais íntimo, sobre o meu cabelo. Quero saber aqui nos comentários se você está passando por esse processo, se você se identificou. Coloca aqui nos comentários pra mim, vamos bater um papo, vamos ficar mais íntimos, mais íntimos, mais íntimos. E se você já passou por essa situação e tem dica pra me dar, por favor, coloque aqui nos comentários porque eu preciso. Não se esquece... Não se esquece é ótimo, né? Não se esquece de se inscrever aqui no canal pra gente crescer essa família e ficar mais conectado. E deixa seu like se você gostou desse vídeo, tá? Um super beijo pra você e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!